Tá grátis o Last Year, baixem, joguem, se gostarem tá na promoção também, comprem e vamos jogar todas, eu quero o horror de brasileiro. Tá bom, através de semana que vem a gente joga, então quando o seu jogo baixar. The Samwell. The Samwell. Hummm, olá, portão. O que que é isso? O que que eu vou... Vai no último, vai no último, vai no último. Vai gente, vamos abrir o portão, vamos. Vamos, vamos. Olha, tem brasileiro. Vai. Fala com a Helena de novo. Oi. 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 Cuidado aqui, gente. Cuidado aqui, ó. Galera, calma, por favor, gente, calma. É uma maquininha por vez. Tá vendo esse negócio branco que tá aparecendo? Aranha. Ai. Ui, 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 oi. OUIS, ui, ui, oi, ui, 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 ui. Abre, 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 abre. Ui, 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 ui. Ui, uh, ui. Ui, 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 ui. Sai, menino. Everything, maquininha. O aranha, ui. Pode trancar ela, se deixar ela. Ui, ae, 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 ae! Ae, ae ae, ae ae! Vem cá pra me curar você, Demi. Vem, para. A Demi tá curada, eu tô curada. Para, vagabunda, você ficou na porta. Ó, quando ela tá matando e executando assim, ela fica invulnerável, tá? Esse negocinho azul aí no mapa é o objetivo, amiga. Tu tem que pegar isso pra abrir uma porta. Aranha, tem mais aranha, gente, tem mais aranha. Meu Deus, meu Deus. Nossa, que ódio. A próxima porta da Demi ficou na minha frente. Corre, Nilo, corre. Amiga, laga, 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 amiga. FFFFF. Não tá dropando, não tá dropando. É Gê. Demi, Demi, eu te mato aqui de sul, solta ela, solta ela, solta ela. Esse é o killer. Só que o killer pode ser entre quatro pessoas, entendeu? Se tu matar a aranha, quando tu começa a partida, tu pode escolher, tem 4 killers, tu pode escolher 3 deles, entende? Aí é um que é como se fosse o Jason, o outro é o da corrente, a aranha... Ah, mais aranha, mais aranha! Ah, é aranha, é aranha! Quando tivesse nessa gota amarela, veja... Ajuda, menino, tá me matando! Tá me matando, menino! Ah, não me deixou me matar, menino! Tenta salvar. Me matou já. Tá vendo que enquanto ele tá matando e ela tá brilhando, ela tá imune. Se tiver alguma de vocês viva, vocês tem que salvar as outras pessoas pra continuar o jogo, senão vocês vão perder. Tem que abrir a porta lá pra mim voltar, não é isso, Kravete? Abre a porta pra mim, Nick! Ah, amiga! Uh! A Nick se matou, amei! Meu Deus! Como que pode? Todo mundo morreu, galera. Nossa, essa foi fácil, a gente não durou cinco segundos. Olha lá, o portão. Vão com calma, por favor, que vocês vão igual um bando de desesperada. Não, ninguém vai igual um bando de desesperada, não. A aranha vira atrás da gente. Eu vou com o technician de novo? Ninguém vai com a... Vai com o médico. Eu vou ajudar pra o lado, eu vou dar pra o lado agora, na saranja. Eu vou o technician. Aí tu anda com a Sabrina, que já vai dar pra o lado, entendeu? Aí você vai me curando enquanto eu dou pra o lado. Isso. Vamos com o menino, vamos com o menino aqui, que eu acho que ele sabe jogar melhor que nós. Vamos lá, esse moço. Oh, não, 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 não. Oh, não, 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 não. Ele foi pego no insta-kill, foi pego no insta-kill. E o chão, monstro, o bicho, é um... Que isso, galera? Ajuda, Pedro. É o Strangler, é o Strangler. Solta ele. Solta ele. Solta ele. Vai curando dele, vai curando. Solta ele. Vai passar, solta. Não, não, não. Não, não só bater, não. Não, não só bater enquanto ele tá matando, não. É. Não, não, não. Solta, seu lixo. Levanta, meu irmão. Minha velha? Minha filha, levanta. Menina! Morreu! Tem que salvar ele lá na casa. Esse killer é muito fraco, mas o rente dele é muito grande. Tem que desarmar, menino burro! Não sei. Ah, não. Haskell! Boa Haskell! Boa Haskell! Boa Haskell! Vou salvar o Wariskell. Vou salvar ele, calma. Vem, Wariskell! Aqui! Pegou a gente! Por favor! Solta! Tá me matando! Tá me matando! Tá me matando! Não! 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 A gente tem que andar junto, gente. Senão a gente vai todo mundo morrer. Tem que abrir pra mim a porta. Onde que é a porta, gente? Procurei a porta. Eu vou salvar você, irmão. Aparece o cara do nada. Isso, ele tô aí. Oi, é eu! É eu! É eu! É eu! Isso! É eu que tô aqui! É eu! Minha irmã, minha velha. Oi, oi. Vamos lá que eu vou dar de paulada. Vamos, eu quero ver. Cuidado aqui com a serra. Olá. Ai, ela veio embora. Eu lhe mostro. Meu Deus, criado. Ai, eu lhe mostro, menina. Eu lhe mostro. Vamos lá. Esse zoológico é o prêmio. Esse zoológico é o prêmio. Solte ela, solte ela e solte a corda. Ele me mata. Ele me mata. Ele me mata. Não, não adianta, não adianta, gente. Cura a Demi, cura a Demi, todo mundo. Eu morri, eu morri. Lixo. Eu tava curando, mas eu morri. Abre a porta pra gente passar, vai. Tô dando couve, dá o couve. Deixa a Demi pra trás. Ai, ele pegou. Ajuda, ajuda a minha irmã. Minha velha. Minha velha. Minha velha. Me solta, me solta, me solta. Me solta, me solta. Socorro, pelo amor de Deus. Ai, puta que pariu. Ele é minha cara, porra. Ai, ai, ai. Vai bem cooperativa esse jogo, amiga. Ele é muito cooperativa. Ele é muito cooperativa. Ai, ele tá aqui na frente. Ui, ui. Ai, ai. Ai, ai. Menino. Como abre? Se alguém for atrás? Se alguém for atrás daqui. Eu tô sendo ajudada pelo meu desejo. Pelo amor de Deus, sai. Olha aí. Pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, gente. Por favor, irmãs. Eu lhe mostro. Me cura, Demi. Tô curando, tô curando. Tem que esperar carregar. Isso, deixa carregar. Mato de consideração. Nossa, não. Tava bem acabadinho. Eu tava, gata. Eu sobrevivi por um... Ai, que susto! Dele! Cadê? Lá em cima, Demi. Destrói The Lock. Que diabo é The Lock, porra? A trava, a trancadora... Pois vem, me protege aqui, que eu vou lá destruir, vem. Cuidado, Demi, você tá sozinha. Me cura, tem medo de curar, falta um pouquinho. Vamo, galera, me protege aqui, pois lá... Vigou, foi. Vamo, ó. A serra elétrica. Onde que é a porta que tem que abrir, né, Niki? Lá na frente, minha velha. Tá vendo onde é? Porque eu não sei onde é, não. Aqui, ó. Vai, vem. Vem, vem, eu lhe mostro. Ele vai curando, Niki, vai curando o Demi, que eu vou lhe mostrando. 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 Tô abrindo, tô abrindo. Eu lhe mostro. Abra a Demi, abra a Demi. Abri, abri. Mas eu abri. Ai, ele matou. Ele me mostrou. Ele me mostrou. Ai, eu sou mulher, porra. O que é isso? Me siga um vagabundo. Vai, menina, abri as portas, menino. Pelo amor de Deus. Ai, eu gostei do seu curador. Ai, eu amo seu suporte nos jogos. Ai, gente, eu abri a porta, mas ninguém me... Me... Ele me foca, porque eu sou curador. A Sabrina foi explodida por uma bomba de proximidade. Mal colocada. Ele vai passar pela porta, esse idiota. É a porta que eu abri esse vagabundo. Morre, para que morra. Não, menino, vai abrir nossas... Menino! Não, e é aranha, é killer, é tudo. O porra é essa? Ele vai ficar no meio da porta e vai deixar a luz não passar. Quer ver? Olha que palhaçada. Olha, a bestada vai pisar. Para aí, menino, passa. Passa correndo. Abre as portas. Vai que a gente ganha se você abrir as portas. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Ele tá tomando dano. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Ele mostrou. Ele mostrou. Killer mostrou pra gente. Ai, esse jogo é difícil de ganhar, hein, Cassavetes? É difícil. Amiga, é muito em grupo, muito em grupo. Ele é difícil mesmo, bem difícil. É, mas a Nick ia jogar sozinha toda vez, é difícil. Tchau!